Aê, acende o bolozode e essa tá tere... É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? Então vem fuder, vem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral? E quando encosto no baile, olha o que ela faz pra geral? Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai, bate, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai, bate, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Ae, acende o balãozode e essa tá territa É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? Então vem fuder, vem gostosinho Então vem fuder, vem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral? E quando encosto no baile, olha o que ela faz pra geral? Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai, bate, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Bate, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Obrigado.